o salve salve galerinha beleza que é um dia estamos aqui de volta com o nosso juro as que road 2 rapaziada evolution para a gente fazer o que o modo desafio no livro jurássico a gente uma pessoa me ajudou bastante mandou uma mensagem ela para mim falando tal do gabriel obrigado aí gabriel pelo a dica né e é claro que o gabriel já tava mais informado ele falou que tem que fazer um modo desafio quase todos provavelmente nível jurássico então a gente teve 1 2 3 4 nível jurássico então pois que ficou ficou com 82% a gente vai escolher algumas ilhas aqui para a gente fazer nível jurássico então a gente vai começar com o canadá naquele é uma área média e essa cara é grandona então é vamos começar com o canadá e vamos fazer nível jurássico então dele aqui a nível jurássico é uma coisa que a gente apanha bastante no livro jurássico né então é uma coisa que vai acontecer né então bora então iniciar essa jogatina e rumo a esse 100% desse modo desse jogo para gente finalizar esse jogo com completo fechou bora canadá um parceiro chegamos no canadá essa é uma reserva costeira que foi abandonada mas é uma ótima oportunidade para você se consagrar como gerente de parque de primeira a e verifique todo o local tá porque talvez você possa encontrar alguma coisa que atrai as massas um e fechou deu para de cara que nós temos um beck ou sauro já né aqui aqui nas proximidades desafio aquela coisa toda que a gente conhece né é dar uma pausa aqui no jogo e vamos ver aqui cadê a e aí é para cá né para cá tinha um braque a ilha aqui ó ele tá aqui o braque aí ó e aquela poste né tá indo para o cadê aqui e isso aí ó aí 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 opa essa foto assim ó também aqui assim ó ó aí ó opa aí ó olha a ilha sentadinho tá indo tá indo mimi né ele já tá indo mimi já ó bonitinho bonitinho um braque vamos ver então qual os outros animais temos aqui né que ele colocou a máquina o jogo colocou e vamos ver se tem mais outros aqui ó e chover cadê mais nada por enquanto opa deixa eu ver aqui não pensei que era acho que aqui pra cá aqui em cima acho que deve ter e olha só o braque só só o braque ele falou que para olhar na ilha toda então e é capaz de surgir algumas coisas aí então vamos continuar aqui vamos soltar aqui o jogo e vamos com o nosso sistema aqui ficou lado que vou jogar melhor vou jogar sim será ou joga assim não sei vamos ver então tá bora temos já parte da pesquisa já liberada certo temos três cientistas gastos estamos tendo 101 então vamos botar cercado então já vamos começar com um cercadinho e não fazer muito longe não porque a gente está começando agora né é isso e isso calma aí isso beleza pego aqui e a junta aqui beleza aqui foi nessa parte colocar um portãozinho 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 de leve aqui nesse é uma incubadora a incubadora a incubadora deixar aqui mesmo conectar a rua aqui não vem opa torto não rapaz aqui ó vamos começar bonito vem aqui de novo e isso vamos colocar nosso sistema aqui é isso certo foi e vamos lá terminei fazendo favor e a gente está perdendo renda já né e aí é isso qual os animais temos aqui opa já temos quatro deles promete carnívoro não posso soltar agora eu não tenho acho que eu acho que eu não tenho um alimentador carnívoro vamos ver aqui agora vamos se vai isso mesmo não tem carnívoro é só é só se for a popularidade de um é como que é um a primeira e eu acho que é um pouquinho mais fácil digamos assim eu acho que é um pouquinho mais fácil então vamos começar com carnívoro então hoje a gente sempre gosta de lançar com herbívoro hoje vai começar com carnívoro com essa pele de lufosal 2022 rapaziada não tem que ser com respeito né 2022 tem que ser né vamos lá então colocar nosso carnívoro é isso aqui é fazer o desbloqueio né vou ter que fazer o desbloqueio vou esperar fazer as centis aí nós já coloca já isso aí para ficar pronto né também tem isso também né deixar prontinho vamos ver aqui a atenção aqui também para deixa eu ver aqui vamos lá de novo pesquisa gaiola esse que ainda não dá é outra coisa isso aqui ó e a requer centro de ciência a operação sem essa operação esqueci já senti ciência bora não sei por que precisa mais né e vamos colocar né e eu acho que colocar aqui mesmo não com a mãe como que eu tenho um sisteminha para cá vamos colocar para cá né coloca mais ou menos aqui assim ó e aí eu tenho um é o gerador 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 não vai deixar perder algum dia ele não vai fazer o que né bora o quanto ainda fazendo lá vamos soltar nossos animais aqui e informe informe só tem forma vamos deixar três só oitocentos três carnívoros bem fortes e vamos começar gastando bem né e vamos tirar essa rota aqui e essa aqui também por enquanto é acho que dá para fazer agora a pesquisa será não vai precisar do funcionário agora como já tá em operação e falando em operação operar aqui também ó verdade vamos operar aqui aqui e fechou bem aqui fazer a busca dos fósseis né vamos ver se vai dar certo porque a gente a gente tá no nível jurássico então as coisas aqui são bem mais carinha né provavelmente vai ser um pouco mais difícil também pouco mais difícil vai ser bem mais difícil avançar aqui né velocidade máxima é terminou show de bola vem aqui já na parte da pesquisa vem aqui rapidão vem aqui e show foi também beleza é alguns segundos beleza e bora 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 vai terminar oito sete cinco quatro três dois um foi beleza terminou gente bora a gente bota um pouquinho mais para cá mesmo e vamos puxar uma rota legal aqui e é isso e não vamos soltar nossos primeiros animais é isso que a gente não sabe um dia um gelofossauro mas hoje a gente abriu uma exceção né nesse vídeo e o dilofossauro tem um rufo distinto no pescoço que pode se expandir quando ele sente o perigo e ele também é conhecido por cuspir nos olhos de sua presa para cegá-la antes de matá-la e é isso a gente tá sabendo mesmo que ele gosta de fazer isso mesmo é cadê abrigo precisamos cientistas né como que eu já coloquei já a lança aqui na velocidade rapidinho fazendo favor cadê aqui água a água para eles o chão rio aqui né o meio rio senha e foi cadê eu acho que foi para o dilofossauro vem aqui rapidinho e presas deixar presas aqui na frente gente ó não é presas é presas né ele quer presas mas eu coloquei esse é alimentador cego e dá bom é só se soltar galimimos aqui né o senhor de bola mas dá para ver né porque tem bastante árvore né esse que é o problema né pode até atrapalhar aqui a visão do e o nosso pessoal tá 70 por cento cara vamos ver presas aqui cadê vem aqui de novo a roupa o da palavra para lançar dá para lançar rapaziada pensei que não ia conseguir lançar isso aqui e fora que lançando isso preciso soltar o o descanso né o laboratório deles vai ser duas vezes só e estamos com menos sete mil cara menos sete mil aí né aí é bem e aí é para prejudicar né aí prejudica muito serviços tá muito ruim é claro que a gente vai colocar serviço já só deixa eu colocar agora esse alimentador certo agora aqui ó qualquer esse alimentador certo será que eu deixo esse talvez né para ver só para ter uma visão boa e vamos fazer a busca do fóssil né preciso colocar um fóssil aqui para vender 48 tá bom e já bota esse aqui para 48 tem 57 não temos nenhuma equipe cara a gente gostou muita grana velho informações sobre outro objetivo melhorar só a receita acho que é mulher a receita seria melhor o conhecimento me interessa mais do que os confortos que vêm com a riqueza mas não há como negar que o parque é um negócio portanto temos que estar cientes dos resultados financeiros menos 200 cara e com 50 porcento e também horrível ainda né bota banheiro e abrigo aqui ainda para colocar é a cria a atividade no parque para 5 por cento só e aí para oito e eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando em alguma coisa cara porque eu fiz alguma coisa de errado calma aí vai ter que analisar isso aqui muito bem pesquisa é fosso quer dizer tô de bola tá bom tá bom vem aqui sequentinha tá esse vende e vende boa esse salvou esse ovo é o que é parte da ciência não vai dar para fazer é abrigo deixa eu contar abrigo abrigo dá para fazer eu vou fazer já o abrigo aumentar a taxa né tem que nós tem que aumentar nossa taxa né então vamos aumentar aqui ela e aumentar a parte da atratividade né tem que aumentar um pouco mais deixar ela melhor Zinha tá certo eles então ele já foi cadê aqui serviços aqui ó beleza temos ele certo e cadê aqui foto banheiro cadê o banheiro aqui banheiro é muito importante aqui aqui é muito importante ele foi ele instalado aqui ó e a gente conseguir ir para uma estrela dá bom serviço mal configurado claro né tá começando agora bota as outras coisas para gente pô deixa eu ver aqui um negócio parte tem seis mil só salário tá tá 121 o custo de operação está dois menos dois mil aí você ainda tá suave bom então vamos fazer o seguinte vamos fazer essa essa instalação então também vem aqui e faço assim ó e essa aqui assim pronto ela vem aqui colocou bebidas e é cadê não posso pôr bebidas aqui né uma posição legal cara aqui né bebidas e compras aqui claro que não vai dar nada bom né e compras e compras aqui tudo certo tudo certo né beleza só que porém tá tudo no vermelho cara tá tudo no vermelho aí aumentou demais vamos ver cinco mil né a atletividade foi caiu para três e é deixa eu ver aqui esse aqui os guarda florestal a gente precisa pô vamos trabalhar com eles aqui no vermelho por enquanto e esses aqui vai buscar um fósforo pequeno dá né nossa 120 cara se tiver muita coisa pô quarentinha quarentinha dá para ir vamos lá quarentinha quarentinha dá para ir e tá fora da visão né não é dinossauros visíveis três atratividade para 210 e a gente vai pôr isso aí já já deixa eu pôr essa guaritinha aqui exposto temos 247 e é a gente começou com carnívoro né carnívoro então serviço já deu um pouco de ok 100% né mal configurado só e a gente consegue mexer na parte do lucro aqui para ver se dá alguma coisa bom a exibição já dá bom já é um azulzinho ali já e aí a exibição de fósseis beleza e isso pronto aí é começando bem vamos ver agora é essa avaliação foi péssima né vamos ver agora sete começou a subir né estamos no azul estamos no azul o bom que a gente saiu do vermelho mas estamos no azul estamos no azul e da fósseis concluído bater uma estrela foi isso mesmo deixa eu ver e não falta pouquinho para bater uma estrela eu endosso totalmente sua ética de trabalho ela lembra bastante a minha e vamos lá ver fósseis vende vende traição beleza show vem aqui agora a gente vai na parte da pesquisa mas tem que precisar colocar esse serviço aqui ó centro de funcionário é muito importante nós ter esses carinhas aqui eu vou até eles para descansar aqui é claro vai demorar um pouco mais né o quanto custa um só de lufossauro sendo 47 cara eu acho que vou colocar um dos trutinhos mesmo só para daquele tchan tá ligado acho só para eles fazerem a caça digamos assim deles aqui né para ver se aumenta um pouco mais o a infâmia deles né quantos que vai dar aqui 78 pronto 108 vão deixar eles aqui caçar aqui natural da vida cara é natural então vamos lá né a gente vou tirar isso aqui acho que não precisa não deixa só a cabrinha mesmo o centro de funcionário mas vai tá tá em operante e isso aqui show de bola beleza e vamos fazer a liberação então né Será que bateu uma estrela? Vamos ver aqui. O andamento tá 6. Subiu um pouco. Saindo da zona vermelha. Tá tudo mediano, né? Ainda o serviço tá mal configurado. Mas ainda tá servindo 100%. Tá bom. Dá pra gente botar o hotel? Dá, né? Só que a gente vai fazer a busca de fósseis. E é claro que é o fósseis mais barato que tiver, né? 54. 54 também tem que dar. Opa, falando de 54 aí, ó. Pior que vai gastar 125, cara. É muita coisa, velho. 125 de custo. Nossa, tá bem carinho mesmo. Mano, vou ter que esperar o dinheirinho subir aos poucos, mano. Esse aqui foi o comecinho, rapaziada. Esse foi o começo. Então, já já a gente vai estar melhor, cara. Melhorzinha, ó. 11, já começou a subir. 136, não pode dar manutenção. Foi o caso dos cientistas. É por causa deles que a gente tá tendo esse preju. Porque nós temos um de 51, um de 38 e o outro de 31. Cara, é muito caro. Acho que não precisava ter tudo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tem coisinhas aqui que é bom assim que dá pra gente mexer de boa. Aqui, ó. 10zinha. Cadê? Dá pra diminuir isso daqui. Só que também é tudo 2, 1, 2, né? Mas é bem melhor que antes, né? Gastando tudo aquilo de funcionário. Eu vou ver o que eu vou fazer. Fechou? Aí eu vejo. Então é isso, galerinha. Eu vou começar. Esse aqui foi o início, tá? O início do nível Jurassic. É aquela que hoje vai ser um pouquinho... Um tempo mais controlado. Uns 20 minutos aí de gameplay. Digamos assim, né? 20, 19. Quando fica aquela coisa muito estendida. Fechou, rapaziada? Então é isso, galerinha. Nós iniciou. Velocidade normal aqui. Vamos deixar. De lua forçada fazendo aquela sua mega caça. Fechou? Então é isso, galerinha. Ó. Uma cena bonita. A lua lá em cima. E ele se alimentando. É isso, galerinha. Não esquece de deixar seu like se inscreve no canal. Próximo vídeo. Vai ter muita coisa. Vai ter muito conteúdo ainda. Obrigado aí pela essa dica aí, Gabriel. Que você passou pra mim. Falando que tem que... Pelo menos ter algumas ilhas, né? Eu acho que... Não sei se é totalmente todas tem que ter. Pra poder fazer o 100% do jogo. Fechou? Então é isso, galerinha. Forte abraço a todos e... Fui. E aí